Fala galera, Douglas Gambinha aqui em mais um vídeo e hoje eu vim trazer pra vocês aqui 43 ideias de renda extra. 43 coisas que você pode fazer para ter uma renda extra. Ou seja, tem coisas bem simples que qualquer pessoa pode fazer sem nenhuma experiência e algumas coisas um pouquinho mais evoluídas, mas também não tanto. E se tu não sabe isso aí, tu pode buscar até no YouTube como fazer. Tu vai aprender, não é nada de grande dificuldade, basta você querer. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu perguntei outro dia lá no YouTube e o pessoal disse que queria saber mais sobre renda extra. Então eu pesquisei bastante aqui e vou trazer as 43 ideias. Tô até com a listinha aqui porque é coisa pra caramba. Então se tu quer ter renda extra, não perca tempo, veja esse vídeo até o final, presta bastante atenção e depois olha de novo que talvez tu vai passar alguma despercebida e pode ser alguma coisa que até tu saiba fazer. Então já te escreve no canal se não tá inscrito, deixa o like no vídeo e já manda esse vídeo pra alguém aí que tá pensando em ter uma renda extra e não sabe o que fazer, porque ele sabe fazer alguma coisa. Essa pessoa sabe. E você também. Olha a listinha. Primeira coisa que eu vou falar. É 43, tá? Primeira coisa. Dog walk. Que é passear com cachorro. Cara, isso. Tem cidades, principalmente as maiores, é uma coisa que tá bem requisitada, né? A galera, tudo tem o petzinho, seu cachorrinho, outro animalzinho. E às vezes você precisa de alguém pra cuidar, pra levar, dar uma volta, pra ficar algum dia na casa. Aí tem um aplicativo que se chama Dog Hero. É só tu escrever isso aí no Google ali que tu vai achar, tá? Aí tu pode fazer teu cadastro, se tem interesse nisso. Tu pode ficar com cachorro algumas horas. Tu pode ser como um hotel de cachorro. O cachorro ou animalzinho passar a noite contigo na tua casa, tu cuidando. Tu faz isso tudo pelo aplicativo. Ou tu pode oferecer ali pra alguns vizinhos coisa que tem cachorro, se tu quiser fazer isso aí. Qualquer um pode fazer, é só tu gostar de animalzinho, né? Outra aqui, lavar carros. Eu não gosto nem um pouco de lavar carro, mas tem gente que ama lavar carro. Ama. Então pode fazer isso. É só tu deixar no grau, cara. Se tu mora em um condomínio, vamos supor, pode chegar ali nos teus vizinhos e perguntar, Ah, não quero lavar o carro. Tô lavando o carro, fazendo uma rendinha extra. Quero fazer tal coisa, tô... Comprar uma coisa nova ali. Quero comprar uma moto, quero comprar um carro e tô fazendo um jeito de ganhar uma renda extra. Cara, provavelmente eles vão te dar a oportunidade de tu lavar o carro e ganhar um dinheirinho. Faz o trabalho legal. Tu pode fazer na casa do cara. Tu pode levar pra fazer na tua casa, caso não seja um condomínio, né? Questão de tu oferecer o serviço. Começa com os amigos, né, cara? Tem muita gente que odeia lavar carro, como eu. Se alguém oferecer, é melhor daqui a pouco do que levar num posto de lavagem, né? Capinar lote. Essa eu ouvi, mas eu tive que botar aqui, ó. Vai dizer, ah, não sei fazer nada. Cara, mas eu vejo muita gente que diz que não tem o que fazer. Fica aí zanzando pra um lado, pro outro. Senão que podia capinar um lote. Ah, mas que coisa tão assim, capinar lote. Cara, eu já fiz isso aí. Não foi capinar. Eu rocei lote. Inclusive, vou contar. Quando eu morei em Floripa, morei um ano em Floripa. A gente conseguiu, eu e um amigo meu. A gente roçou, era 40 lotes. Era um condomínio que tinha, mas tinha umas 5 casas que estavam sendo feitas. O resto era tudo lote com mato. Mas mato dava dessa altura aqui. A gente pegou pra roçar, velho. Compramos uma roçadeira e fomos lá roçando. Dizer que eu tô mentindo, é um condomínio em cacupé. Cara, assim, ó. Na beira da prainha lá. Era novo condomínio. A gente roçou. Se eu rocei, por que tu não pode roçar? Eu tava querendo o grana que lá foi que apareceu. Eu fiz. Só que é aquilo. Muitas pessoas querem ter dinheiro. Estão sem dinheiro, não sabem o que fazer. Aparecem as oportunidades. Não querem. Ah, é um pouquinho difícil. Não, vou dizer que é barbada. Mas olha, a gente trabalhava 6 horas por dia ali. E dava pra tirar uns 150 reais cada um. De lucro. Então, quem é que ganha 150 reais em 6 horas? Quem tá, ganha mais de 150 reais em 6 horas, não tá buscando esse tipo de vídeo, né? Não acha? Fazer serviços gerais. O que que é? Trocar um chuveiro. Arrumar uma torneira. Muita gente não sabe fazer isso. E também não busca no YouTube. Se tu sabe fazer, ou sabe mais ou menos, pode buscar no YouTube como fazer, aprender e oferecer esse tipo de serviço. Vigiar carro. Isso aqui já é muito menos gente que vão fazer. Mas é uma coisa que tu pode fazer. Dependendo de quem tá olhando esse vídeo. Algum restaurante, vai na frente de algum restaurante de dia, de noite. Talvez seja uma opção. Fazer faxina. Olha, muitas pessoas recriminam fazer faxina. Mas a pessoa que faz uma faxina direito, normalmente é mulher, faz bem. Ela pode ganhar 100, 120 numa manhã. De 80 a 120, talvez até mais, dependendo do lugar. É só fazer direitinho. Depois ela vai ser recomendada. E pode ganhar muito mais do que o salário mínimo. Limpar piscina. Olha só. A gurizada aí, que às vezes quer ganhar rendinha. Gurizada, pode ser pessoa nova. Não importa quem. Aprende a limpar piscina no YouTube, se não sabe. Pode oferecer esse serviço pra alguém. Um ou outro vai te dar esse trabalho. Esse aqui eu achei legal. Fazer feijoada pra vender. Muita gente cozinha bem e faz essa tal de feijoada aí. Muito bem feito. E faz bem feito. Sai oferecendo. Oferece pros amigos. Quem mora em condomínio ali, é barbada. Tem muita gente. Só oferecer lá. Quem mora em condomínio, em prédio. Só bater de porta em porta. Tá tudo grudado ali. Fácil de oferecer e de vender qualquer coisa. Fazer hambúrguer também. A galera ama hambúrguer. Tu pode fazer na tua casa. Tu pode oferecer hoje com a internet, gente. Oferece no teu Facebook. Oferece no teu Instagram. Pros teus amigos. Nos grupos de WhatsApp. Tu vai vender. Diz, ó. Tá o dia. Antecipa. Uma semana antes, ó. Ó, na próxima sexta-feira eu vou fazer hambúrguer. Vê os custos. Tudo antes, faz. Faz antes de oferecer. Faz. Compra os produtos. Testa pra ver se fica bom mesmo o que tu tá fazendo. Tira foto. Posta no Instagram. Posta no Facebook. Manda no grupo de WhatsApp. Mostra na tua empresa. Onde tu trabalha. Alguém vai te comprar. Tira uma foto decente. Qualquer celular tu tira foto. Bonita. Enquadra bem ela. É simples de fazer. É só querer. Tu pode vender. Não vou dizer que tu vai ficar rico fazendo essas coisas. Não. Mas é uma renda extra. Tu pode ganhar algum dinheiro legal depois do teu trabalho. Aqui também é a opção de bazar. Muita gente tem roupa velha. Pode fazer um bazar na frente de casa. Se reúne com uma amiga. Mulher tem roupa pra caramba, cara. Pode-se fazer um bazar. Inclusive. Agora não lembro o nome. Mas tu pesquisa aí. Tem um site que eu vi outro dia. Um aplicativo que tu pode alugar tuas roupas. Dá uma pesquisada em mulher que tem bastante roupa. Dar aulas para criança. Aula particular. Qualquer coisa que tu saia. Sabe matemática. Sabe português. Às vezes criança tá meio ruim. Tu pode ensinar. Sabe tocar flauta. Tocar violão. Tocar piano. Tu sabe desenhar. Tem o dom do desenho. Daqui a pouco pode ensinar alguém a desenhar. Oferece o serviço. Não custa nada oferecer. É só postar na tua rede social que tu faz isso. Eu sei desenhar. Eu que tô oferecendo aula de desenho. Alguém vai aparecer. E não vai te custar nada. Publicar ali né. Se já é que tu não faz isso. Só que nunca ofereceu trabalho. E talvez ninguém nunca tenha se ligado em perguntar se tu fazia. Vou acelerar um pouquinho aqui. Para não ficar tão devagar. Vender. Comprar coisa barata no OLX e vender. A gente já precisa um pouquinho de capital. Mas tu pode fazer para vender. Marmita congelada. Faz marmita num potinho. Fala com um nutricionista talvez. Dá mais ou menos tantas gramas de arroz. Tantas gramas de feijão. Tantas gramas de carne. E eu vou te falar. Que eu fazendo isso aí. Eu falei com um amigo meu que é nutricionista. Comecei a fazer comida pesada no potinho. Arroz, feijão, carne, salada. Cara. Eu vi diferença em um mês e pouquinho hein. Pode ser um. Vender geladinho. Vender bolo no pote. O pessoal ama bolo no pote. Fazer mini pizza para vender. Pode ser congelada. Tu pode fazer e oferecer pronta com uma tela entrega. Fazer bombom. Aquelas trufas. Tudo pode ser feito. Está só na 18 ainda, gurizada. Vou acelerar. Fazer cesta de café da manhã. Tu pode ter isso aí. Dizer que faz serviço a alguém. Às vezes está de aniversário. Te pede. Pede com antecedência. Tu vai ali fazer aquela cesta bonita. Tira foto, posta. As pessoas dão de aniversário. Para presente. Não só café da manhã. Mas uma cestinha dessa. Com champanhe. Com qualquer coisa ali. Para dar de presente. É uma opção. Fazer café da manhã para vender em empresas. Eu tenho um amigo meu que faz. Ele tinha um dinheirinho legal. Indo lá às 7 horas na frente da empresa. Na minha cidade tem algumas empresas que são grandes. Tem bastante funcionário. Sempre tem gente vendendo café da manhã. Café da tarde também ali. Fazer lanches naturais para vender. Fruta picada. O pessoal quer praticidade. Não quer saber nem descascar as frutas. Vê aí como que tu faz. Tu pode comprar a fruta. Picar ela. Botar no potinho. E revender isso aí. Marmita fitness. Aí pode ser como marmita congelada. Ou tu pode fazer. E entregar ao meio dia. Ou à noite também. Quentinha ainda. O pessoal pode dizer que tu faz na tua casa. Ele pode buscar na tua casa. E tu vende no potinho. Quentinha comida. Salada gourmet no pote. É tudo relacionar com comida. Se tu não tem habilidade de fazer comida. E tu tá em casa. E não sabe o que fazer. Experimenta fazer rede social. Divulga na rede social. E cara. Aprende no YouTube tudo que tu não sabe. Esse tipo de coisa é fácil. Toda hora bloqueando o celular. Ó. Tu pode vender coisa que tu tem em casa. Que tu não usa mais no OLX também. Pode comprar rosas. E revender. Chega no cara. Chega na mulher. E teu marido tá te mandando com ele do lado. Meu Deus do céu. Ele vai ser obrigado a comprar. Ai. Ó. Trabalhar com reparos gerais. Isso já tá. Bem dizer. Dentro daquilo que eu falei lá. De trocar chuveiro. Arrumar uma torneira. Arrumar qualquer coisinha que te chamar. Limpar o jardim. E cortar grama. Véi. Tu pode ganhar dinheiro cortando grama. Arrumando o jardim. Limpar caixa d'água. Limpar vidro. Limpar a calha das casas. Que azeite tá tudo entupido. Oferece. Às vezes o cara nem se ligou que precisa. Ah. Pior. Preciso limpar minha caixa d'água. Preciso limpar minha calha. Lavar telhado. Olha só. Limpar ar-condicionado. Essa aqui é interessante também. Cuidar de idosos. Tu pode cuidar de idosos. Ver. Daqui a pouco é uma opção. Se tu não tem outra coisa que fazer. É só dar atenção pra essa pessoa cuidar. Passar roupas em condomínios. Lavar. Passar roupa. Quem mora no condomínio, como eu já disse, tu pode oferecer o serviço de lavar. De passar. Tanto na casa quanto na casa da pessoa. Aprender habilidades novas. Olha só. No YouTube, gente. Aprende tudo. Aí tu pode se cadastrar no site. 20pila. Freelance. Workana. Tu pode oferecer alguns tipos de serviços. Como esses que eu vou falar agora. Gerenciar redes sociais. Se tu entende alguma coisa. Editar vídeo. Editar foto. Tudo que isso tu pode fazer. Tu pode aprender tudo no YouTube. Tu pode trabalhar como afiliado. Começar a entender como se trabalha como afiliado. Inclusive, vou deixar um e-book aqui. Falando de afiliado. Como criar campanhas no Facebook. Aqui pra você. Se tu tem interesse em trabalhar com marketing digital. Vou deixar depois aqui no vídeo. Na descrição do vídeo. Tá aí. 43 ideias de tu fazer na redação. As mais simples. Outras mais difíceis. Mas que tu pode fazer. Então, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa teu like. Comenta aqui se tu já fez alguma dessas. Se tu já conseguiu alguma renda extra desse tipo de trabalho. Fala pra nós aí. Compartilha o vídeo. Valeu!